Olá pessoal seja muito bem-vindo esse vídeo nesse vídeo é um vídeo bem interessante tá bom garanto a você que você vai aprender uma coisa nova talvez diferente de muitas coisas que você vê aí no mercado tá porque que eu tô fazendo esse vídeo fazendo esse vídeo para explicar para vocês o que que seria um operacional híbrido né que que é híbrido que envolve operação automatizada com interferência no caso manual né por exemplo você operando o robô faz uma entrada e você fica fazendo um manejo de ordens ali no decorrer dos três tá eu hoje vocês estão vendo esse resultado meu aqui né 1757 porém essa esses resultados né de 1757 eles foram de maneira híbrida ou seja o robô fez a entrada e eu fui meio que me preparando né no na operação para fazer o trade para executar o trade né eu vou só fazer um detalhe aqui porque se acontecer alguma entrada agora a gente faz eu coloquei uma mão leve aqui até 5 da tarde esperando com um contratinho só tá só para gente ela já acabou de entrar inclusive nenhum trade como que funciona o manejo de ordens é o robô zoe e o e o grid né que a gente chama de por exemplo gradiente linear como que eu opero né como eu faço dinheiro no mercado eu tô eu tô numa operação aqui na minha conta agora vocês estão vendo né e aí a gente tem as configurações é do do meu setup né o meu setup nada mais nada menos ele entra com uma eu configurei ele hoje né ele tá entrando com 130 com 100 pontos de distorção de quando ele toca porque eu quero pegar a retração do todo movimento para continuar na tendência e aí eu monto um gradiente linear pessoal não é um médio não é um grid de forma aleatória não para isso aqui por exemplo a nossa o stop é longe o stop tá aqui mas ele totalmente diferente de tudo que você já viu talvez você já entende sobre gradiente linear inclusive hoje cedo um amigo meu me mandou uma mensagem agradecendo que eu ensinei ele fazer isso aí e ele já tá com quatro mil e oitocentos quatro mil e quinhentos dólares de lucro operando eu br a 50 que é o índice dolarizado tá legal e então eu quero eu decidi falei poxa vale a pena a gente ensinar isso aqui para as pessoas ó tá vendo que eu tô no trade aqui ó ó já tá me dando 12 13 reais daqui a pouco ele vai proteger essa operação eu configuro essa proteção também ó se eu vim aqui ó tem o trailing stop ó cadê o trailing stop ó tá vendo ele anda 100 pontos e protege com 20 então a partir do meu ponto de entrada ali quando ele andar 100 pontos ele já vai proteger a operação tem que andar falando 98 ele não andou sem porque aqui isso aqui funciona muito é uma resistência no caso né ele furou aqui eles tornam resistência mas só para vocês verem como que vai funcionar operacional vamos lá então imagina aqui eu tenho um pause aqui tá pessoal tá em conta real mesmo tá funcionando em modo modo live aqui o mercado agora mesmo tá só que eu vou usar minha ferramenta e ela 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 congela a tela né para vocês entender como que funciona um gradiente linear para aí sim você é entender e ver que realmente isso aqui realmente talvez pode mudar a sua forma de negociar na bolsa tá realmente de verdade né ensinar de maneira gratuita aqui para você vamos lá eu entrei aqui com um contrato e no meu robô aqui no chapeuzinho eu tenho as configurações de operar com múltiplos eu posso configurar por exemplo eu quero operar com múltiplos de um ele vai colocar um 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 aí eu quero operar com cinco ordens seis ordens todas ele vai posicionar mais um aqui né mais um aqui e vai indo aí eu quero que ele operar com um um com range né da primeira entrada para segunda eu quero que ele opera com 300 pontos aqui ele tá com 100 tá então beleza que ele vai fazer ele vai com a partir de onde ele entrou ele vai contabilizar 300 pontos vai colocar a segunda ordem mais 300 pontos mas a outra ordem e assim vai aí eu quero fazer só três ordens e o stop de 100 pontos depois da terceira ordem ele vai contar uma duas três horas depois da terceira ordem vai colocar o stop aqui então isso é um manejo a gente chama de manejo de ordens tá grave isso daí a nota manejo de ordens a nota outra coisa gradiente linear que a gente vai fazer aqui hoje tá vamos ver como que tá o três de ponto já me deu quem já 1784 eu vou configurar o meu trade para que ele entre 100 pontos né no ponto de cobertura do da minha bolinha aqui né que eu sei que isso aqui é um preço que funciona muito se a gente colocar aqui ó vendo olha como respeito olha como respeito então é uma região que quando ele distorce ele costuma voltar quando ele distorce tá vendo a bolinha aqui ele distorce ele costuma voltar beleza tô dito isso então toda vez que ele retrair por exemplo ele retraiu aqui sem pontos eu vou começar a entrar com minhas ordens aqui vou posicionar aqui vou posicionar uma correção aqui e vou posicionar uma correção aqui por exemplo tá e aí eu quero trabalhar com múltiplos de 2 então ele vai entrar com 1 né vez 12 vezes 24 e aí eu quero colocar mais uma ordem por exemplo na isso aqui é tudo configurado tá pessoal quero mais um né 248 então ele tá trabalhando aqui aqui com múltiplos de 2 sobre a ordem anterior e aí quando pegar o último range eu quero um stop depois de 500 pontos né suponhamos tá suposição aqui tá então aqui vai estar o stop loss beleza tá configurado o seu trade né então todas as vezes que por exemplo ele ele romper aqui né e ele fazer o o o o o montar aqui que deu por 100 pontos de distorção ele entrar eu quero entrar na bolinha também tem como entrar na bolinha tudo configurável isso daqui tá agora como que é onde mora o segredo da coisa onde mora a maestria do operacional onde mora o manejo de ordens né que isso é o utilizado por a robô GHFT e traders tem tipo os melhores traders assim que eu costumo que eu operei que eu estudei quando eu morei na Ásia a grande maioria pessoal não vou falar todos que tem outras estratégias faz o gradiente linear então vamos lá quando que a gente faz o gradiente com grid de manejo de ordens vamos lá ele vai fazer o que ele vai pegar imagina que ele pegou a primeira ordem aqui né e aqui já tá posicionado a segunda terceira e a quarta e o stop um ele posicionou tudo quando ele vem tocar aqui né é para trocar até de cor aqui pegar a segunda ordem ele vai fazer o que ele já vai posicionar as saídas de acordo com o que eu quero imagina assim que eu quero colocar uma saída que seja após o ponto de cobertura imagina que o ponto de cobertura tá aqui eu quero sair com uma uma ordem com 30 pontos e a outra ordem com 50 pontos eu consigo configurar isso a não eu quero sair a partir do momento que entrou eu quero sair com 30 pontos e depois com 70 pontos também eu consigo isso é manejo de ordens e detalhe isso aqui já vai colocando dinheiro no teu bolso isso pessoal vai por mim isso é a maneira mais inteligente de operar no mercado não faz sentido você ficar segurando o médio não faz sentido nenhum isso daí não sei que você já ganha dinheiro já tá validado tá bom tudo certo mas a longo prazo não é saudável você enfrentar um drawdown por exemplo esse preço vem aqui a probabilidade dele vir aqui não retrair nada para pagar você é minúscula ela é minúscula vamos trabalhar assim em torno de 10% das vezes vai acontecer isso então o que que acontece muitas vezes eu levo um stop né imagina que eu tenho minhas saídas por exemplo aqui igual eu tenho esse operacional meu né que eu tenho hoje eu quando ele pega a entrada ele sai com 30 porcento dos lotes em 30 pontos ele sai com mais 30 porcento dos lotes em 50 pontos e ele sai com o restante em 70 pontos então ou seja se o mercado anda 70 pontinho depois que pegou minha ordem eu já coloquei dinheiro no bolso e muitas das vezes em sei lá vamos por aqui 70 porcento das vezes ou mais eu tô com lucro mesmo em drawdown que que significa isso imagina que o mercado vem aqui pega minha ordem daí ele volta aqui vou fazer até de outra cor para ficar claro né ele veio pegou minha ordem voltou aí ele pagou uma pagou uma só aí ele foi lá em cima ele veio aí ele pagou uma duas três ele pagou todos esses contratos por exemplo já isentei esse contrato então tudo isso é lucro então na grande maioria das vezes eu tô com preço aqui em cima ele retraiu isso daqui eu já coloquei tudo esse grana desse contrato aqui ou um desse daqui ou até mesmo os dois contratos daqui eu já coloquei dinheiro no bolso aí suponhamos mesmo ontem mesmo tá fazendo um trade até mostrei pessoal eu tava coloco eu tava e por exemplo eu comecei o trade com 1500 de lucro já né E aí executor pegou uma venda minha por por exemplo mercado andou contra mim um pegou e pagou mais duas ordens ou seja então somou mais aqui mais 80 reais por exemplo né mostrou só suponhando e aí que que ele fez ele foi lá e um voltou lá em cima e tum 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 pagou as três aqui de uma vez então coloquei mais por exemplo mais duzentos reais no bolso né então tô com fora quando eu iniciei no trade eu tava com 1500 eu coloquei mais 80 e mais duzentos né então tô com duzentos e oitenta de lucro e aí eu tava negativo na operação sem menos sem que que eu fiz eu meti o dedo no zerar eu zerei esse trade ganhei 180 entendeu matemática pura então isso aqui manejo de ordens você pode fazer em qualquer mercado em qualquer ativo é só você entender sobre as distorção do preço entendeu e você tem que entender você é obrigatoriamente você precisa entender sobre o que spread você precisa entender sobre a qual que é o tanto mínimo que eu posso pegar numa operação a gente sabe que o menino ele fica fica volátil ali 50 pontos em pontos 50 pontos 100 pontos então minha saída máxima o programa ela com 70 porque eu sei que muitas vezes olha eu já levei um stop assim olha que loucura já pegou vou desenhar tudo de novo desenhar tudo de novo o ano que não teve nenhuma situação hoje hoje pegou e pagou tudo uma rede pegando a cor de novo aqui né suponhamos aqui eu entrei aqui tu e eu eu faço três grid tá eu faço por exemplo aqui eu coloco ver múltiplos de dois hoje tá tem dia que eu coloco múltiplo de três tem dia que eu coloco já operei até com múltiplos de cinco né que é 1525 eu fiz muito dinheiro assim então eu coloco aqui três bloquinhos né eu chamo isso aqui de bloco né bloco um bloco dois bloco três e lá em cima tá o meu meu stop né então meu stop lost aqui eu opero múltiplos de 2 ou seja eu já entro com 10 contrato na operação tá então vamos vamos fazer matemática simples aqui com um contrato menor 1 né aí ele posiciona 2 aí ele posiciona 4 aí ele posiciona 8 tá bom então minha mão máxima aqui vai ser 1 mais 2 mais 4 mais 8 vai dar aqui 8 12 13 14 15 lotes minha mão máxima muitas vezes foi ontem e inclusive eu operando é eu admi na verdade foi na conta de um cliente tá é que aconteceu o seguinte pegou a primeira ordem né foi lá pagou foi na segunda pagou foi na terceira pagou e foi lá em cima e deu stop com esse um e eu ganhei dinheiro e entendeu a mágica do negócio e eu ganhei dinheiro no bolso de trade teve um que eu tipo assim tem gente que operando operando segurando os contratos levou um stop full por exemplo imagina que ser nosso mercado vem aqui fica positivo dá para você poder no bolso não colocou ele veio aqui ficou possível dá para colocar dinheiro no bolso não colocou você fica segurando porque você quer fazer aquele trade longo aquele trade pesado com aquele lucro absurdo e ele tem a ganância né daí ele foi lá tipo leva um stop full pesado com todos esses lotes vai dar tipo seiscentos reais setecentos reais dependendo do do coisa até mais e aí que que acontece o meu stop foi de trinta quarenta tipo vinte e cinco cem cento e oitenta tranqüilaço olha a diferença tipo sim levar um stop de tipo um por cem para um stop de seiscentos né ah mas aí quando ele ganha ganha mais mas a probabilidade de você perder quando perder leva tudo entendeu não faz muito sentido tá se você tá validado você tem um operacional validado em cima disso tá bom legal ok mas se você não tem gradiente linear é o caminho tá bom e para finalizar a conversa no nosso robô a gente tem esse gradiente né inclusive a gente tá disponibilizando ele para o pessoal e tal só que aí você precisa por exemplo teu robô né porque aqui tem todas as configurações agora vou entrar na parte de configuração né vamos lá então aonde a minha entrada no pullback tá vendo então o que que é o pullback é aqui ó porém eu coloquei um afastamento ó margem para o pullback de 100 pontos então ele tem que vir aqui com 100 pontos aí sim ele vai entrar a favor da tendência então foi o que aconteceu agora você viu né a gente pegou esse trade aqui beleza e aí qual que as configurações quem entende do meu operacional já sabe né 3 3 3 é essa configuração aqui essa bolinha aqui se eu alterar aqui ó para 4 para 5 é ele muda a configuração do setup tá bom então enfim enfim isso aqui é só para você entender que existe uma configuração aqui dentro que você pode alterar e deixar mais agressivo e tal vamos lá então eu posso colocar uma saída na média móvel também mas eu não uso daqui eu posso operar só a favor da tendência que eu tenho uma 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 cloud aqui uma nuvem que ela acompanha o preço né eu faço um vídeo disso aqui no outro momento beleza agora vamos lá grid o que nos interessa afastamento do grid eu coloco um afastamento de 100 pontos né lote múltiplo vezes dois então ele vai fazer o que aquilo que eu acabei de mostrar para vocês né ele entra aqui com um e aí lá depois de 100 pontos ele vai posicionar dois depois de 100 pontos ele posiciona quatro depois de 100 pontos ele posiciona oito e depois de 150 pontos ele coloca stop loss pronto beleza então ele vai ficar com um dois quatro oito stop loss show só isso aqui é conteúdo de um curso hein né eu prefiro ensinar aqui que pelo menos você aprende ganhar dinheiro aí que que acontece esse essa saída no ponto de cobertura joga ela para longe porque eu não quero sair no ponto de cobertura eu tenho uma outra estratégia por trás que é o que é uma parcial dos grid então aqui eu desenhei meu grid agora se você quiser colocar eu quero por cada 300 pontos porque eu acho do 100 muito pouco coloca aqui coloca 300 coloca 400 coloca 500 coloca o que você quiser aqui entendeu o múltiplo eu quero trabalhar com múltiplos de 3 porque eu tenho meu operacional e eu opero com múltiplos de 3 pode por múltiplos de 10 pode colocar o que você quiser aí eu quero operar com um máximo de por exemplo em vez de ser só três aqui né um dois quatro oito eu quero por mais uma então você aumenta aqui coloca aqui em vez de um dois três blocos coloca quatro coloca cinco que tem que levar em consideração que ele vai alavancar né então tem tudo isso daí beleza eu opero assim hoje no máximo que eu coloco por exemplo múltiplos de 5 é o máximo depende do dia que eu tô meio com vontade de fazer o trade rápido e já bater a minha meta e parar de operar coloco múltiplos de 5 aqui e coloco aqui de repente 3 a 5 blocos né nunca passei disso mas dá para testar tudo né depende do ativo também igual a operar o br a 50 ativo que tem você tem margem para trabalhar aqui com 500 dólares você opera muito legalzinho operando com 0,05 e fazendo esse gradiente linear bem bacana pode fazer até mais grid entendeu aí é testar né tem que testar e aí eu coloco as parcialzinha olha que interessante lembra que eu falei para você que aqui ó eu configuravam uma saída parcial olha que legal o tipo do grid no preço de abertura porque preço de abertura eu tenho preço de abertura e eu tenho preço após o preço médio o que que é o preço médio quando você entra com um e entra com dois ele vai gerar um preço médio aqui ó por exemplo a partir daqui você estaria no lucro então você pode colocar a sua saída parcial após o ponto de cobertura ou após a entrada ele entrou ele já vai calcular aqui ó os pontos tá vendo esse é os pontos que ele vai andar então ele vai andar por exemplo aí eu coloquei uma saída no preço de abertura né ele vai entrar aqui né ele vai pegar aqui a segunda ordem conforme ele vai andar 30 pontos e já sai com 35 porcento dos lotes tá vendo aí ele anda mais 50 ele anda 50 pontos ele sai com mais 35 porcento dos lotes e aí ele anda mais 70 né no caso 70 pontos no total ele já sai com o restante ou seja 35 com 35 é 70 mais 30 dá 100 porcento dos lotes desse grid e assim sucessivamente por que que eu não me alavanco porque que eu ando aqui de repente já cheguei a andar só te juro eu cheguei a andar mil setecentos pontos meio cansei tem operacional meio assim que dá para fazer um um quadro de tão bonito que foi entendeu o trade bonito trabalhando o preço ele voltando ele voltou aqui ele pagou mais um pouquinho aí fica fazendo aquele manejo de ordens entendeu então isso aqui ele já monta ele está automático para mim ah se eu quero sair por exemplo com 50 porcento dos lotes já na primeiro take aqui a pum pode também né detalhe ele tem mais um detalhe aqui que a gente chama de que qual que é o lote que você quer sair a referência do lote você quer sair com 35 porcento do lote original ou seja dos dois contratos ou do que está em aberto no caso por exemplo vamos contabilizar aqui ele pegou aqui essa ordem de quatro contratos né aí suponhamos que ele voltou aqui e você colocou uma saída de 50 porcento ele vai sair com dois contratos tá legal tá com quatro ele esquece daqui tá isso aqui é outra outra ideia então ele sai com dois contratos porém eu quero sair com o resto das porcentagens que é isso aqui isso daqui em cima do lote original que coloque original esse aqui e se for em cima do lote atual eu tenho como também é só você alterar esse input aqui essa configuração Zinha e ela vai sair por exemplo imagina que você colocou mais cinquenta por cento aqui e aqui você colocou mais cinquenta por cento aqui ele vai sair por exemplo ficou com dois você colocou cinquenta por cento aqui você colocou o lote atual ele vai sair com um porque tá com dois correntes entendeu então ele tem a o trabalho é de manejo de ordens de sair com lote original e com lote atual é um pouco complexo eu sei mas eu vou criar mais conteúdo sobre isso para vocês entenderem tá mais só para gente fazer um resumir não ficar muito extenso o vídeo então eu tenho essa possibilidade também tá legal e aí a gente tem mais uma saída olha o tanto de saída que a gente tem tá vendo aqui ó lote original lote atual o ponto de cobertura o ponto de abertura que que é o ponto de cobertura quando ele entra aqui por exemplo uma uma linha tá aqui a outra tá aqui é isso o plano que seja múltiplos de de dois né um e aqui dois aqui tá o preço médio então ele vai contabilizar essa configuração após o preço médio tá sempre é interessante também não é ruim não dá uns três bem legais e aí por exemplo quando ele ele faz o grid ele monta o grid com a entrada um entrada dois por exemplo foi lá na entrada três a gente tem essa outra configuração olha o tanto que é seguro negócio perdão essa daqui é da primeira ordem né quando ele pega a primeira ordem ele contabiliza daqui ele vai somar os dois 80 mais 20 a gente vai dar sem então quando ele anda 100 pontos ele protege aqui com 20 tá bom e aí ele vai até a lua né porque eu não coloco saída aqui em cima se ele andar 500 pontos aqui e não retrair ele vai dar 500 pontos para você de louco tá bom aqui embaixo tá vendo aqui assim quanto mais 20 é quando ele pega ponto de entrada e ele monta um ponto de cobertura novo né novo e a partir do ponto de entrada do ponto de cobertura é complexo para quem não vai entender isso muito mas eu vou explicar muito muitas pessoas vão entender então a partir do momento que ele pegou que passou do ponto de cobertura pagou esses lotes aqui e ele montou um novo ponto de cobertura ele anda 50 70 pontos protege com 20 porque para não deixar voltar a pegar aqui então se ele andar 70 pontinhos aqui após o ponto de cobertura novo que ele criou porque quando você sai com a parcial ele vai montando outro ponto de cobertura já muda tudo ele colocou dinheiro no bolso e fez um outro ponto de cobertura né E aí que que ele vai fazer ele vai proteger o trade e aí se o mercado andar mais mil pontos né claro dependendo da configuração ele vai te dar esses mil pontos aqui de saída beleza então isso é também uma estratégia bem interessante de ser o que é feita e só um detalhe né a gente fica bem ligado quando eu como é Scalper eu sou muito Scalper por isso que eu desenvolvi isso isso seria um robô híbrido né aonde eu tenho essas configurações porém aqui na mão eu já fico estrategicamente posicionado posso zerar aqui entendeu a abrir uma ordem ali pô pegou pagou um pouquinho de ordem eu quero sair do trade já vem aqui puf cancelar e zerar já saiu do trade tá bom eu interfiro nas operações então isso é um robô híbrido por que que acontece eu configura aqui ó eu deixo o meu é todos os dias eu queria um número mágico igual hoje tá 77 aí eu venho aqui no meu robô no meu na minha boleta e deixo o mesmo número mágico 77 porque aqui eu vou ter comando sobre o robô entendeu E aí eu posso fazer o que eu quiser exatamente porque se ele quiser entrar na operação e eu zerar aqui eu zero entendeu Ah não tá no momento meio ruim aí não quero que o robô entrar no mercado eu só venho aqui com desligo algo trade espera Ah eu tenho colocar um filtro de notícia também a gente tem filtro de notícia no robô olha aqui filtro de notícia vamos lá ó usar filtro de notícia isso hoje eu operei sem que tinha muita notícia de dois tour para precisar operar precisava contabilizar né então eu posso ativar e deixar em sim né E aqui ó que que eu quero sair quando quando tipo igual aqui 10 minutos antes e 10 minutos depois da notícia se tiver uma notícia por exemplo agora duas e onze se tiver uma notícia duas e vinte se ele tiver operando no ponto de cobertura ele já sai ele já zera tudo beleza a notícia de dois toro um dois ou três toro habilita aqui qual que é os pares de moeda que eu quero filtrar no caso eu tô operando mini índice então eu preocupo com o dólar e com o BRL tá aqui o GMT né que é o fuso horário e aqui a configuração Ah eu quero que só tipo 15 minutos antes e 15 minutos depois eu não quero operar não quero que ele já zera operação isso automático 5 minutos antes e 15 minutos depois aqui você configura eu deixo 10 e 10 tá legal então pessoal né foi um vídeo aqui que eu vou criar bastante conteúdo sobre isso acredito que isso aqui vai ajudar muita gente acredito eu né espero que ajude muita gente a pelo menos né não ficar porque eu falo quando a pessoa opera com robô de day trade ela acha que ela vai deixar o bolinho e o negócio vai ficar rendendo é diferente de swing trade entendeu é muito diferente swing trade quando você tem um robô de day trade você tem que cuidar cara não tem como entendeu a não ser que o robô é muito seguro no que no quesito assim de alavancagem ele opera uma operação no dia duas do contrário é melhor você acompanhar entendeu aí você acompanha aqui as operações deixa o negocinho executar as ordens entendeu e aí fica só fazendo o manejo de ordens só fica configura a igual muita gente tá querendo operar o br a 50 com essa configuração minha aqui tem que testar tem que por lá e testar só que eu vou falar para você a possibilidade de você quebrar ela é minúscula porque que tem todas as configurações tem tudo que você quer fazer se você entende um pouco de volatilidade essas coisas você vai se dar muito bem isso daqui beleza então é isso pessoal para você ter acesso né a nossa boleta a gente tá gerando uma uma boleta aí para as pessoas é conhecer né deixou liberado ali uma uma semaninha para você e depois você faz a adesão dela né só tem uma taxinha de instalação e provavelmente vai ter um valorzinho mensal gente tá ainda cogitando que é algo novo eu já tinha já operava verdade eu quero que isso aqui mas eu não tinha a possibilidade assim o intuito de vender de passar para frente sabe porque envolve aqui o meu indicador tem o meu indicador tem a boleta tem a programação do robô entendeu aí você só e se quiser usar o meu setup também daí tem que ter acesso ao robô no caso dá para configurar mas eu também você pode configurar teu próprio setup tá bom então é isso aí espero que vocês tenham entendido sobre o vídeo ele ficou um extenso um pouco complexo mas se fez necessário porque acredito que é um conteúdo aí de de relevância para todo mundo tá bom então um grande abraço eu vou fazer algumas filmagens de desse operacional andando em andamento em outros ativos também forex é br a 50 eu opero tudo isso então já vou deixar bem organizadinho para que todo mundo assista e veja a execução da da boleta juntamente com o nosso nosso gradiente linear aí no robô da zoe tá bom é isso aí qualquer coisa estou à disposição tiver interesse em conhecer só me dá um toque aí que eu libero para você você precisa ter apenas uma conta rede é bom em modo demo que a gente não libera para teste em conta real beleza é isso aí então sucesso e bons trechos